Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra mim, né? Deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e também uma fotinha aqui na comunidade do YouTube. E vou responder tudo aqui no vídeo pra vocês, tá bom minha gente? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado aqui no topo dos comentários e passando aqui na telinha, tá bom minha gente? Vão lá nos seguir, nos acompanhar por lá também. Estamos uma 30 mil inscritos, se Deus quiser já já a gente bate essa meta. Então você que não é inscrito, por favor se inscreva. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar com alguém que você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Não esquece de deixar o like que ajuda demais a divulgar o nosso vídeo no nosso canal pra que mais pessoas possam nos seguir e vir fazer parte da nossa família. É isso gente, se vocês escutaram o barulhinho, é da vizinha que tá aqui no chão, tá bom? Brincando. Peguei aqui o celular do meu esposo pra responder pra vocês. Tirei os prints lá dos stories, né, do Insta. Vocês mandaram algumas perguntinhas por lá. Ó, Esther Silva perguntou. O que mudou na relação de vocês depois da chegada de um bebê? Um beijão pra vocês, Esther. Eu acho que principalmente, é... Tipo assim, momentos meu e dele, sabe? Não tem muito assim, momentos só eu e ele. É... Eu não sei explicar muito pra vocês, gente. Tipo assim, momentos só eu e ele. Pra sair um pouco... Lógico que agora tá no início, né? Davi ainda é muito pequenininho. Então, é aí a gente não deixa ele ainda com ninguém, né? Pra gente sair, curtir só nós dois. Mas em breve vai voltar ao normal. Só o que eu sentia falta, gente. Porque a nossa vida hoje é muito melhor com o Davizinho do que antes, né? Sem ele. Então, pouca coisa mudou. Lógico que a rotina, o estresse do dia a dia é maior, né? Rotina, assim, com o bebê. Nem sempre a gente tem tempo um pro outro. Foi isso que mais mudou. Vocês entenderam aí, né? E o calor está triste aqui, gente. Eu com esse cabelo solto. Eu fico suando toda hora, né? Vamos continuar. É... Dalila Visitação... Acho que é assim. Perguntou. Vocês são casados ou só moram juntos? Beijão pra você. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, a gente só mora junto, né? Estou esperando aí um pedido, né, gente? Adriene Drica perguntou. Qual é o bicho que vocês têm mais medo? Não, que vocês não, que eu, né, tenho mais medo. Gente, eu morro medo de sapo. Deus me livre. Eu morro de medo. Não sei, gente. Porque ele nem morde nem nada, mas eu morro de medo desse bicho. Ai, Deus me livre. Cobra, escorpião, assim, eu não tenho muito medo. Lógico que a gente tem medo, né? Mas é o pior, assim, que eu tenho mais medo da sapo. Eu não posso ver um sapo na minha frente. Deus me livre. Eu vim mais no norte, né? Aqui é difícil eu ver. Quantos quilos você tem? Manda beijo. Maria Clara Cardoso, eu acho. Alguma coisa assim, porque tá os três pontinhos. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Gente, acredito que faz um mês já que eu não me peso. Mas é entre 57, 61, eu não sei. Quando eu me pesar, eu digo a você, gente. Eu tenho que me pesar. Eu não sei com quantos quilos eu tô. Antes eu tava com 58, 62. Eu tava entre isso. Aí eu não sei. Quando eu me pesar, eu conto pra você, viu? Bel Lobato perguntou. Como estão os preparativos para o aniversário do Davizinho? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Gente, graças a Deus. Tá tudo certo. Tá tudo ok já. Graças a Jesus, né? Tá tudo resolvido. Só tem outras coisas que a gente compra na hora, né? Churrasco, bebida, comida. Essas coisas é na hora. Mas eu vou mostrar pra vocês todos os preparativos, minha gente. Lembrancinha, já comprei. Decoração já tá ok. Os bolos, docinho. Tá tudo ok, gente. Graças a Deus. Vocês me perguntam muito do aniversário do Davi, né? Como estão os preparativos. Eu já comecei a preparar tudo. Já tá tudo pronto. Graças a Deus, tá tudo prontinho. Que eu sou assim, gente. Então eu gosto de preparar tudo antes. Em cima da hora pra mim não dá. Eu sou muito ansiosa, gente. Minha ansiedade acaba comigo. Então se eu não resolver antes, eu morro logo de ansiedade, né? Aí eu resolvo tudo antes. Porque eu não gosto de nada em cima da hora. Ó, Viviane. Viviane perguntou. O que você achou mais difícil na introdução alimentar? Eu vou começar do meu bebê semana que vem. Beijão. Muito obrigada pela sua pergunta. Olha, gente. No começo, no começo eu vou confessar pra vocês. Foi muito fácil. Porque ele começou comendo frutinha, né? Então ele comia de boa. Tipo de boa. Minha sogra batia umas comidinhas no liquidificador. E dava pra ele. Ele comia super bem. Acho que a fase mais difícil tá sendo agora. Porque ele tá nascendo deitinho nele. E ele não quer comer. Então o mais difícil é isso. Ele tem coisa que ele não come de jeito nenhum. Aí, tipo assim, a gente fica naquela, né? Não tá comendo, não tá se alimentando bem. Apesar da pediatra ter dito que nessa fase é normal. Que tá nascendo muito deitinho e tal. Então a fase mais difícil pra mim tá sendo agora. Ele tá com 10 meses. E tá sendo agora. Porque ele come sem frutinha. Quer comer besteira, bolacha, essas coisas assim. Se for daí ele come. Eu até diminuí de dar. Porque ele não come comida. Então se ele não come comida, ele também não come. É muita besteira, né? Aí, gente. A fase mais difícil tá sendo agora. Porque ele não quer comer comida. É difícil às vezes que ele come bem. Então tá sendo uma luta. A gente insiste. Mas tem dia que ele não quer de jeito nenhum. Então o que tá sendo mais difícil é hoje. Porque no início foi super fácil. Ele comia tudinho de boa, né? Agora tá osso, viu, minha gente? Victor e Andy perguntou. Quando ganhou o bebê? Qual foi a primeira sensação que sentiu? Passa tanta sensação, gente. Na hora, mas assim, a primeira. E a maior sensação é de gratidão. Foi de gratidão a Deus. Eu agradeci muito a Deus. Por meu bebezinho ter nascido saudável. Graças a Deus. Lindo, gordinho. Deu tudo certo no parto. Então a primeira sensação foi de gratidão a Deus. Principalmente, né? Ana Beatriz 0023 perguntou. Você e seu marido já largaram alguma vez? Beijo. Amo sua família. Um beijão, minha linda. Muito obrigada pelo carinho, viu? Eu amo todos vocês. Vocês estão dentro do meu coração. Vocês são muito carinhosos. E eu amo isso. Então, gente. Nunca pensar. Já pensou, né? Mas a gente nunca se largou, não, viu? Brigar, a gente já brigou, discutiu aí. Pensar, dizer assim. Ah, melhor cada um ir pro seu lado. Mas não foi o melhor não. A gente tá junto aí até hoje, graças a Deus. Pretende ter uma princesa ou outro príncipe logo? Amo vocês. Manda beijos, linda. 9 underline criatura underline eu perguntou, né? Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua pergunta. Só o nome que não apareceu inteiro, tá? 9 underline criatura underline eu. Então, gente. Tem dia que sim, tem dia que não. Mas eu vou ter outro bebezinho. Eu não quero deixar Davizinho sozinho, sabe? Meu sonho é ter dois bebês, gente. Tem dia que eu diga, ah, não quero mais não. Mas tem dia que eu falo, ah, que saudade, quero sim. E eu não quero deixar Davizinho sozinho, sabe? Quero que ele tenha um irmão, que ele seja companheiro. Irmão ou irmã, né? E sim, gente. A resposta é sim. Vocês me perguntam muito, muito isso. Eu quero ter outro filho. E eu quero sim, se Deus quiser, e abençoar. Um dia a gente vai ter mais um. Só mais um. Pra ser o parceirinho de Davi. Pra brincar com ele, né, gente. Pra ele não ficar sozinho aí, na vida. Jack Underline Sam perguntou. Jack, estou achando você mais gordinha. Você engordou com o uso do anticoncepcional, foi? Um beijo pra você, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. E sim, gente. Eu também estou me achando mais um pouquinho gordinha. Graças a Deus, porque eu já estava emagrecendo, minha gente. E uma coisa que eu não quero é emagrecer de novo. Ficar que nem eu era. Porque eu usava 34, minha gente. Então eu não quero voltar, né? Ao meu corpo de antes. Nunca quis. Sempre tentei tomar vitamina e não dava certo, gente. Antes da gravidez, né? Mas, hoje em dia, eu não quero mais emagrecer. E sim, eu também estou achando que eu estou mais gordinha. Não tanto, né? Mas eu dei uma engordadinha. E, gente, eu não sei lhe dizer. Se é pera comida que eu como. Porque eu como bastante, né, gente? Nossa. Mas eu sempre comi bastante e nunca engordei. Ou se é a época de eu engordar. Porque eu sempre fui muito maga. Pesava 47. Nunca cheguei em 50. Era difícil. Sempre tentei engordar e nunca consegui. Aí eu não sei lhe dizer. Porque essa é a segunda vez que eu tomo, né, a injeção. Aí eu não sei dizer se é por conta da injeção. Ou porque eu como muito. Que eu como muito. Era magda e ruim mesmo. Ou se é os dois juntos. Mas eu acho que pode ser a influência da injeção, sim. Porque antes eu tentava engordar e nunca consegui de jeito nenhum. Já estava até emagrecendo, gente. Antes de tomar a injeção. E agora já estou ganhando mais um pouquinho de peso. Só não sei porque eu esquiloto ainda. Como eu já disse. Mas eu percebo, né, que as pessoas dizem. E também que eu vou vestir algumas roupas minhas e estar apertada. Mas eu acho que... Eu acho que seja por conta da injeção, sim, viu? Paula Underline SSS perguntou. O que você mais... O que você mais gostou da maternidade? O que mais foi difícil? Ó, gente. Eu vou dizer primeiro o que é mais difícil, né? Porque isso tem na minha mente até hoje. O mais difícil foi o primeiro mês. Nossa Senhora, gente. Eu chorava todo santo dia. Todo dia que Deus deu. Eu chorava. Porque Deusinho é assim nascido. Com cólica. E eu não sabia o que fazer. Ele chorava demais. E eu chorava pro outro lado. Então, o mais difícil foi o primeiro mês de beber. Cólica. Choro que eu não sabia explicar o que era. Trocava. Dar mamãe. E ele continuava chorando. Aí a fase mais difícil foi essa. E coisas boas, gente. Tem milhares, milhares. Se eu fosse dizer, eu ia passar uma hora aqui dizendo. É o meu companheiro. É o amor da minha vida. Eu me tornei uma pessoa diferente depois que ele nasceu. Eu quero dar o meu melhor sempre. Cada dia mais eu quero dar o meu melhor pra ele. Amor incondicional. Meu filho é o amor da minha vida. Não vivo mais sem ele. Sem meu companheiro de todos os dias. E é isso, gente. Tem muitas coisas boas. Muito, muito. Só você sendo mãe pra entender e pra saber do que eu tô falando. Ó, família underline da Laís perguntou. O que sua família e seu esposo achou quando criou o canal? Te apoiaram? Acreditaram em você? Beijos. Um beijo pra você, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, gente. No inicinho, assim, o povo não sabia. Só quem sabia era meu esposo, minha mãe, minha irmã e umas amigas minhas. Que, inclusive, me ajudaram muito, né? A escolher o nome do canal. Me apoiaram muito. Inclusive, vou mandar um beijo pra elas, que eu sei que elas estão assistindo. Um beijo pra Erika, Edia, Samara e Jamine. Vocês estão dentro do meu coração pra sempre. Elas me ajudaram muito, gente. Vocês não tem noção. Me apoiaram bastante. Meu esposo também me ajudou. Me apoiou muito. Minha mãe e minha irmã. E só. O resto das pessoas, nada, né? E muita gente vem me perguntando. Ai, que eu tenho medo do que a minha família vai falar. Do que meus amigos vão falar. Se eles vão me apoiar ou se eles não vão me apoiar. E, gente, vocês não devem viver suas vidas. Dependendo da opinião dos outros. Dependendo, esperando. No começo, eu tinha medo e vergonha também. Eu vou fingir. Não vou mentir, né, gente? No começo, eu não falei pras outras pessoas. Assim, o resto da nossa família mesmo. Porque eu tinha medo deles me julgar. Do que eles iriam falar de mal. Botar gosto ruim. Por isso que no início eu não falei. Mas depois eu disse, quer saber? É o meu sonho. É o que eu quero fazer da minha vida. E se o povo quiser gostar? Gosto. Se não quiser gostar? Aceita, né, gente? Porque se que nem tem gente que fala que é o sonho. Ser YouTube, gravar vídeo, abrir um canal. Mas tem medo da opinião dos outros. Ninguém apoia. Gente, você tem que se pegar com Deus. Coloca seus planos e sonhos na mão de Deus que tudo vai dar certo. E não ligue pra opinião de ninguém. Porque a gente não vive de opinião dos outros. E não ligue pra opinião dos outros, gente. Porque a opinião dos outros não vai levar a gente a nada. A gente tem que querer uma coisa. E conseguir batalhar pra que tudo dê certo. E é isso. Esqueça a opinião dos outros. Então, quem me apoiou mesmo foram essas amigas que eu falei. Meu esposo, minha mãe e minha irmã. Isso aí foi o que eu precisei pra estar aqui hoje gravando pra vocês. Recebendo todo esse carinho maravilhoso. Que eu nunca nem sonhava em ter, gente. Crescer tanto assim no YouTube. E ter o carinho de vocês que é maravilhoso comigo e com a minha família. Que eu amo. Sou muito feliz por isso. Imagina se eu tivesse seguido o pensamento de medo. De vergonha. De medo do que iriam falar. Eu não estaria onde eu tô hoje, né, gente. Se eu tivesse ligado pra opinião dos outros. E é esse o conselho que eu dou, gente. Não vá muito pela opinião dos outros, não. Você tem que ir por você mesma. Confie em Deus e vai dar tudo certo. E do Instagram foi isso, gente. Agora eu vou ver as perguntinhas lá da comunidade. Que eu postei uma fotinha lá, né. Pra vocês comentarem perguntinhas lá. Ah, mamãe. Deixa eu mostrar o neném. Deixa eu mostrar o neném. Lá. Tá refriadinho o meu neném, gente. Né? Esse tipo doido da minha cidade aqui. Do nada chove. Aí voltou calor. Aí do nada chove. Aí ele ficou refriadinho. Lindo. O calor tá triste. Minha gente, Deus que me perdoe. Tava chovendo no instante. E agora já tá uma quiturão triste. Vamos continuar. Se você escutar uma zoadinha que o meu esposo tá fazendo comida ali. E Davi tá aqui. Tamiri Santos perguntou. Vocês pretendem casar na igreja e ter mais filhos? Manda beijo. Sou de Aracaju, Sergipe. Um beijo pra você, minha linda. Um beijo pro povo de Aracaju. E casar na igreja. Eu pretendo sim, gente. É um sonho que eu tenho, né. Só que não será. Nem tão cedo, gente. Porque gasta muito. A gente já tá gastando muito nesse momento. E ter mais filhos sim. Mais um. Eu já falei pra vocês. E meu sonho em casa na igreja. De vestido. Ai, meu Deus do céu. Sonho meu. Kawane Camille perguntou. Jaque, faz quanto tempo que você e seu esposo estão juntos? Manda beijos pra mim, por favor. Um beijo pra você, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Um dia dos namorados, gente. Dia 12 de junho. Vai fazer dois anos. Que ele me pediu em namoro. Que a gente tá junto. É isso. Dois aninhos. Josenil da Sena perguntou. Jaque, você é de qual estado? Amo seu sotaque. Amo seu canal. Manda beijos. Sou da Bahia. Na Chapada de Amantina. Um beijão pra você, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo pro povo da Bahia. Muito obrigada pelo carinho, minha linda. Fico muito feliz. Então, gente. Eu sou do Pernambuco. Nasci em Agracina, Pernambuco. Moro em Jurema, Pernambuco. E é pertinho de Caruaru. Vocês devem conhecer, né, gente? Caruaru, Recife. Por essas regiões aí. Talita Leal perguntou. Você se arrepende de algo com relação à maternidade? Se você tivesse mais um filho, o que você faria diferente do que fez com o Davi? Beijão, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Muito interessante. E eu acho que eu faria... Mesma coisa, gente. Eu não mudaria nada em relação à criação e nada assim do Davi. Faria do mesmo jeitinho. E é isso, gente. Adriele Arruda perguntou. Você tá tendo dificuldade em organizar a casa e cuidar do bebê? Sou da Paraíba. Manda beijos. Beijão pra você, minha linda. Beijo pro povo do Paraíba. Então, gente. Tenham sempre... Assim, não é sempre. Tem dia que ele dorme bastante assim de tarde. Aí eu consigo fazer tudo. Arrumar minha casa. Lavar minhas louças. Fazer comida. Já tem dia que ele não dorme nada. Mal deixa eu fazer o almoço. Ainda tem que fazer com ele no colo. A casa fica uma bagunça. A pia cheia de louça. E é isso, gente. Antes eu me cobrava mais. Mas hoje em dia eu botei na minha cabeça. Porque senão eu vou endoidar. Aí o que é que eu faço? No dia que dá pra fazer, eu faço. No dia que não dá pra fazer, eu não faço. Quando meu esposo chega, nós dois juntos arrumamos as coisas. Organizo, tem que ter que organizar. Ele fica com o Davizinho, eu organizo, ele me ajuda. E aí, gente, tá tudo bem. Não dou conta todo dia, assim, de manter a casa limpinha durante todo o dia e todos os dias, não. Mas hoje em dia eu me cobro muito menos, né? Se dá pra fazer, faço. Se não, eu pego ele, eu dou atenção pra ele. Que ele precisa mais de mim do que a casa, né, gente? Clédina Souza perguntou. Já que vocês são casados no papel ou no religioso? Manda beijo, flor. Um beijinho pra você, minha linda. E nenhum dos dois, a gente só mora junto mesmo. Mas a gente pretende sim se casar, se Deus quiser. Helena Silva perguntou. Vai fazer festinha de um ano do Davi? Grava os preparativos pra gente, amor. Beijo. Um beijo, muito obrigada pela sua pergunta. Vamos sim, se Deus quiser, já tá tudo preparado. E com certeza eu vou gravar tudo os preparativos pra vocês, minha gente. Não se preocupem. Angela Maria perguntou. Você pretende se operar quando tiver o segundo filho? Olha, gente. Isso eu ainda não pensei sobre isso, né? Isso é uma coisa mais assim pro futuro, né? Quando eu tiver outro filho, é que eu penso nisso. Mas eu acho que não. Acho que eu não vou me operar no segundo filho, não. Porque a mente da gente pode mudar. Vai que eu quero ter outro filho, né? Aí hoje meu pensamento é que eu não me operaria, não. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Sueli Gomes de Marco Gomes perguntou. O Davizinho já tá andando? Vai fazer a festa de um ano? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Ele ainda não anda, gente. Ele engatia e anda assim pegado nas coisas, sabe? Mas ainda não tá andando e a gente vai fazer a festinha de um ano sim. Raimunda de Jesus perguntou. Como faz pra colocar o Davi no beijo? Pois a cama de vocês é junto com o beijo. Não fica ruim pra colocar? Não, gente. É super fácil e prático. Até porque de noite quando ele quer mamar, ele só se senta e pula pra nossa cama. Ou ele mesmo vem e se embora pra nossa cama. Eu acho muito prático. É a cama assim baixa, né? Com a grade baixa em vez de ser alta. Acho que se fosse alta, quando era alta, era mais difícil e complicado, né? Durante a noite assim de trazer ele pra mamar e colocar de volta. Ó, Joel, mamãe de três, Souza perguntou. Jaque, qual é a sua melhor... Ó, Jaque, qual é a sua melhor qualidade e seu defeito e a do seu esposo também? Beijão, muito obrigada pela sua pergunta. Muito interessante essa pergunta. Ó, do meu esposo, a melhor qualidade dele é que ele é um paizão. Um bom dono de casa. Quando tem de limpar a casa, ele limpa. Quando tem de fazer comida, ele faz. Então, nisso eu não posso reclamar. A melhor qualidade dele é de pai e dono de casa. O pior defeito dele, gente, é a ignorância. Infelizmente, é o pior defeito dele. E a minha melhor qualidade, Vigia, é difícil a gente falar da gente, né? Meu esposo diz que eu sou muito protetora. Então, essa... Porque pra mim dizer, eu não sei, gente. E o meu pior defeito, gente? Eu acho que é a impaciência. Eu sou impaciente. Eu não tenho paciência. Infelizmente. E teimoso, meu esposo diz. Mas eu acho que é impaciente, gente. Porque quem tem bebê tem que ter um pouco de paciência, né? E eu não tenho muita paciência. Eu tento ter paciência, mas é difícil. Vanessa Silva perguntou. Já que o Davizinho dorme a noite toda no berço dele, ou ele dorme com vocês também? Beijos. Um beijo, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, desde o início, desde que ele chegou da maternidade, ele reveza. Ele dorme na cama dele. Aí ele vem pra mamar e dá um pouquinho na nossa cama. Às vezes eu acordo e peço pro meu esposo colocar ele no berço dele de novo. E assim vai. Ele dorme nas duas. No berço e na cama. Durante a noite, né? Vou continuar com a criança, que tá toda descabelada, né? Fazendo bagunça pela casa. Ele quer porque quer vir pra cá, minha gente. Manda beijo pra titia. Fala beijo. Manda tchau. Manda beijo. Beijo. Vou tentar continuar com ele aqui, gente. Ó, Mal B perguntou. Jaque, como ficou o seu corpo depois que Davi nasceu? Conseguiu voltar o seu corpo de antes? Faz dois meses que meu bebê nasceu e não estou conseguindo voltar. Manda beijo. Meu nome é Laís. Essa conta do meu marido. Adoro o seu conteúdo. Parabéns. Muito obrigada pelo carinho, Laís. Um beijão pra você, viu, minha linda? Então, gente. Não voltou. Como eu disse, eu era muito maga. Muito maga, assim. Eu até gostei, né? Do meu corpo depois da gravidez. Só não gostei da barriga, né, gente? Porque a minha barriga era bem sequinha, light. E hoje em dia não é. Eu acho que não vai voltar mais, né? A minha barriguinha de antes. Mudou bastante. Eu era bem magricela mesmo. Maga, maga, maga. Eu não gostava do meu corpo. Sempre quis engordar e nunca conseguia. Aí o que mudou foi isso. É, estria, vinheiro, né, gente? As marquinhas do amor aí. Não falta, né? Paloma Cristina perguntou. Vocês moram de aluguel ou é casa própria ou de algum parente? Beijão pra você, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Então a gente mora de aluguel, tá bom, gente? Raíssa Pereira perguntou. Jaque, você é de qual signo? Beijão pra você, minha linda. Muito obrigada pela sua pergunta. Meu signo é leão. Eu me identifico com algumas coisas, né, do meu signo. Não é tudo, não. E uma pergunta, gente, que tem muito repetida é... Se eu vou ter outro filho, se eu vou ter outro bebezinho. E sim, gente, se Deus quiser, a gente vai ter outro bebezinho, sim. Mas isso lá, quando Davi tiver maiorzinho, se vier também, vai fazer o quê, né? Não é, amor? O amor não quer não, viu, gente? Ele nem fala disso. Mas eu quero sim, se Deus quiser, eu vou ter outro bebezinho. Independente se for menina ou menino, gente, eu quero ter outro bebezinho, sim, né, filho? Ter um irmãozinho. Olha lá pra aqui, pra tutias, ó. Ter um irmãozinho pra Davizinho brincar, pra ele não ser sozinho na vida, né? Crescer com o irmãozinho, né, filho? Ter a companhia dele. Eu acho importante. Eu quero sim ter outro bebezinho, gente. E essas foram as perguntinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de not... Olha os dentinhos, gente. Ó, dois dentinhos. Esses dois dentinhos de cima, mais dois nascendo. Quatro em cima ao todo, né? Com esse que tão grande, com esse que tá apontando. E embaixo tem dois. Ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha. E fixado no topo dos comentários pra vocês irem lá nos acompanhar. Então, uma 30 mil inscritos, se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder, compartilhar com alguém que você acha também vai gostar da gente. E a gente vai ficar muito feliz, tá bom, minha gente? Não esquece de antes sair do vídeo, deixar aquele like especial. Que ajuda demais a divulgar o nosso canal, o nosso vídeo. Pra que mais pessoas possam nos conhecer e vir fazer parte da nossa família. Que cresce cada dia mais, graças a Deus. Tchau, titia. Beijo. Beijo. Comentem o que você achou do vídeo e sugestões pros próximos vídeos. Vocês sabem que eu gosto de gravar aquilo que vocês gostam de ver. Até o próximo vídeo, meus amores. Um beijão no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.